Ouça, minha amada filha, meu amado filho, enquanto trago a você uma mensagem de extrema urgência, uma palavra divina que seu coração e sua alma precisam neste momento. Você é amado profundamente e eternamente, além de toda medida. Você é precioso para mim, e não importa quão longe você possa vagar, meu amor nunca vacilará. Mesmo quando você perder seu caminho, eu irei te buscar. Quando você se encontrar no ponto mais baixo, no vale mais escuro, estenderei a mão para te resgatar. Assim como a alvorada quebra a noite, minha luz penetrará seus momentos mais sombrios, levantando você da desesperança e trazendo-o para o calor do meu amor. Meu amor por você vai além das palavras. É uma força eterna e bela, tão gentil mas poderosa. É um amor que nunca se desvanece, uma promessa que nunca será quebrada. Eu nunca te abandonarei, pois seu valor é incalculável para mim. Você pode não entender isso sempre, mas você é insubstituível, e não há razão para que eu me desvie do meu compromisso eterno de te manter em meu abraço. Todos os dias, espero que você venha a mim nesses momentos silenciosos, seja a primeira hora da manhã ou tarde da noite. Quando você se aproxima, encontrará a força e o conforto que seu espírito anseia. Os desafios da vida podem parecer esmagadores, como montanhas muito íngremes para escalar. Mas saiba disto. Eu estou aqui para te ajudar a ascender, para levantar você a alturas que nunca pensou serem possíveis. Eu serei sua força, serei as asas que te levantarão mais alto. Mesmo em seus momentos de dúvida, estarei lá, oferecendo uma mão para te puxar para cima e guiar você adiante. Eu carregarei você quando se sentir fraco demais para andar, e me alegrarei com você quando superar as dificuldades. Há algo vital que quero que você entenda. Meu amor é diferente de qualquer amor que você já conheceu. É incondicional, firme e inabalável. Não é volúvel. É seu para sempre. Não deixe que as lutas que você enfrenta façam você duvidar de seu valor para mim. Não deixe que os fracassos façam você descartar minhas promessas, meu perdão, minhas bênçãos, minhas palavras. Elas são para você agora e sempre. Eu sou imutável. Meu amor por você é firme mesmo quando outros falham com você, mesmo quando aqueles que deveriam ter te amado se afastam, mentem para você ou te traem. Não me compare com os outros. Não projete as falhas deste mundo sobre mim. Meu amor é perfeito. Minha lealdade é inabalável. Quando você se sente sozinho, saiba que estou sempre ao seu lado, pronto para confortar e elevar você. Meu amor é um abrigo, um refúgio seguro onde você pode encontrar consolo, não importa quão feroz seja a tempestade. Os justos e os ímpios compartilham este mundo, um mundo cheio de provas e dificuldades. Até mesmo aqueles que dedicaram suas vidas a mim enfrentaram fome, dor, traição, rejeição e perseguição. Você vê, as dificuldades da vida não são um reflexo da minha ausência. Não são prova de que eu te esqueci. Elas são simplesmente parte da jornada. Uma jornada que estou trilhando com você a cada passo do caminho. Haverá momentos em que o caminho parecerá traiçoeiro, quando o peso de suas cargas parecerá pesado demais para suportar. Mas lembre-se de que estou com você em cada prova, fornecendo força e orientação. Eu sou a luz que brilha nas trevas, a esperança que nunca desaparece e a coragem que mantém você avançando. A dúvida pode bater à sua porta, pode te perseguir nas ruas ou sussurrar a você nos cantos escuros de sua mente. O inimigo quer que você desista, quer que você se sinta desapontado, que questione meu amor e minha presença. Ele te lembrará de cada momento em que as coisas não saíram como você esperava, de cada instância de traição ou solidão. Ele quer que você acredite que você está abandonado, que ninguém se importa. Mas ouça-me agora. Eu sempre estive com você, mesmo naqueles momentos de silêncio. Eu vi suas lágrimas, senti sua dor e nunca me afastei de você, mesmo quando você não podia sentir minha presença. Eu estava lá, segurando você, carregando você através das noites escuras. Meu coração dói com sua tristeza e estou sempre trabalhando para trazer beleza de sua dor. Estou transformando sua vida, renovando seu coração. Peço sua fé, uma fé que seja verdadeira e inabalável, um compromisso de me seguir sem hesitação, sem olhar para trás. O caminho pode não ser fácil, mas sempre valerá a pena. Essas palavras, se você as guardar perto de si, trarão sabedoria e paz. Confie que mesmo nos momentos mais difíceis, estou trabalhando para seu bem, entrelaçando sua história em algo belo. Meu filho amado, minha filha amada, quero aproveitar este momento de comunhão para dizer que, neste tempo especial do ano onde o Natal se aproxima, quando o mundo se enche de luz, amor e esperança, eu, o seu Deus, venho através desta mensagem tocar o seu coração. Quero lhe dar a oportunidade de não somente ajudar na minha obra na terra, como também de receber uma recompensa tão grandiosa que você jamais imaginou nem nos seus melhores sonhos. Por isso, ouça-me com muita atenção e deixe o meu Espírito Santo trabalhar em seu coração e em sua vida neste momento. Deixe que o Espírito Santo lhe mostre o caminho e a direção, mesmo que você não entenda nada inicialmente. Hoje, meu filho querido, minha filha querida, o Espírito Santo fará maravilhas na vida de muitos de vocês, meus filhos e filhas, e já estou enxergando uma transformação na vida de você que me ouve neste exato momento. O Natal, uma celebração do nascimento do meu filho amado, Jesus Cristo, é também um chamado à compaixão e à generosidade. Hoje, é tempo de lembrar que cada um de vocês é uma extensão do meu amor e da minha graça neste mundo. Hoje, convoco todos os meus filhos e filhas que creem verdadeiramente no meu poder e no meu amor a fazerem parte de uma missão nobre e solidária, proporcionar a dignidade do alimento e um Natal preenchido de esperança para aqueles que mais precisam. Neste ano, mais do que nunca, milhares de famílias Brasil afora enfrentam a dura realidade da fome e da miséria. Elas precisam de vocês através do meu amor. Sim, do meu amor que se manifesta através de ações concretas por meio de vocês, cristãos verdadeiros, seguidores dos ensinamentos de meu filho primogênito Cristo Jesus. Por meio da sua oferta ou doação, você pode oferecer uma cesta básica solidária que não trará somente alimento, mas também a alegria de uma ceia digna, com itens que apesar de básicos para muitos de vocês, aquecerão o coração dessas famílias. Imagine a felicidade no rosto de uma criança ao receber o que ela tanto me pediu em oração, um simples prato de comida. Sim, para essas crianças o alimento é o melhor presente que elas poderiam receber. É muito triste dizer isso, mas essas pobres crianças estão preocupadas demais com suas barrigas vazias para pensarem em pedir por brinquedos. Imagine a gratidão das mães e dos pais que, através da sua ajuda, poderão colocar uma refeição digna na mesa de seus filhos. Este é o poder da sua oferta neste momento. Quero que vocês se lembrem da parábola da viúva pobre em Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44 que diz, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Veja, meu filho precioso, minha filha preciosa, a pobre viúva deu tudo o que tinha, duas pequenas moedas de cobre, e foi exaltada por sua generosidade verdadeira. Não importa o valor, mas a intenção e o coração que oferece. Ao olharem para aquilo que estão dispostos a ofertar ou doar, perguntem-se, estou fazendo isso com amor? Estou dando o meu melhor? Para conseguirmos comprar o máximo de alimento possível nesta campanha de solidariedade, nossa comunidade correu atrás da iniciativa privada e conseguiu uma parceria que ofereceu condições especiais para a compra dessas cestas básicas de Natal. Mas para isso, precisamos comprar no mínimo 10 cestas básicas por compra. Essas 10 cestas básicas de Natal custarão um total de mil reais. Portanto, cada cesta custará apenas 100 reais, um preço muito abaixo do mercado, principalmente nesta época do ano. Isso significa que a cada mil reais arrecadados através de ofertas e doações, conseguiremos ajudar pelo menos 10 famílias diferentes. Por isso, meu filho amado, minha filha amada, se você puder ofertar mil reais, estará salvando 10 famílias de uma só vez. Se você puder doar 500 reais, estará ajudando a salvar pelo menos 5 famílias. Se puder contribuir com 100 reais, estará ajudando a levar alimento para pelo menos uma mesa, mas meu filho bondoso, minha filha bondosa, não se preocupe se você não puder ajudar com esses valores. Saiba que qualquer quantia é muito, mas muito importante mesmo, e fará uma grande diferença na vida dessas pobres famílias. Eu conheço o seu coração e as suas finanças. Eu conheço até mesmo o saldo da sua conta bancária. Portanto, não se preocupe. Mesmo que você não possa contribuir com uma oferta ou doação, eu sei que você fará a sua parte através de suas orações. Lembre-se das palavras que deixei em Mateus capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ao doar, ofertar ou orar, você não está apenas alimentando o corpo e o espírito, mas também conectando-se à minha vontade, mostrando amor ao próximo e sendo um verdadeiro servo de Cristo. Agora mesmo o Espírito Santo está tocando o coração de muitos de vocês. Estão sentindo essa presença? Meu filho, minha filha, se você faz parte dos escolhidos que está sentindo essa chama ardente e repentina, esse toque do Espírito Santo, essa vontade inexplicável de fazer esse gesto de bondade e às vezes até mesmo de sacrifício pelo seu próximo, não hesite. Não recue. Não deixe essa chama se apagar, pois ela lhe trará bênçãos inimagináveis ainda neste ano. Você pode fazer a sua oferta ou doação rapidamente através de um Pix, e para isso basta clicar no link que está no comentário fixado ou escanear o QR Code que está à esquerda da sua tela. Você, meu filho amado, minha filha amada, pode ser a luz que brilha na escuridão. Se cada um ajudar de acordo com as suas possibilidades, estará ajudando muitas famílias e multiplicando o amor que eu desejo espalhar por meio de vocês. Como eu já disse, qualquer quantia é preciosa. Um pequeno gesto de amor pode se transformar em um grande milagre para quem passa por dificuldades, principalmente para os mais frágeis, ou seja, as crianças e os idosos. Vocês são parte significativa do meu plano. Ao se unirem nesta causa, estarão armazenando tesouros nos céus, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21. Em cada ato de oferta ou doação, em cada sorriso agradecido que vocês ajudarem a criar, vocês estarão contribuindo para a construção de um mundo melhor e mais justo. Neste Natal, meu filho, minha filha, faça do seu amor um presente. Juntem-se a mim, o Senhor seu Deus, nesta missão de compaixão e generosidade. Deixe que o meu amor flua através de suas mãos cheias de misericórdia e bondade. Que sua oferta não apenas ajude a suprir a fome, mas traga um brilho especial no Natal, de quem não tem o que comer. Vamos juntos fazer a diferença na vida de milhares de famílias. Que sua resposta a esse apelo seja generosa e movida pelo amor verdadeiro. Lembrem-se, ao ajudar o próximo, vocês estão me ajudando a espalhar a luz em meio à escuridão. E além disso, estarão semeando uma colheita repleta da minha graça e de minhas bênçãos. Amém? Para finalizar e darmos continuidade à abençoada e importante mensagem de hoje, faça um último lembrete. A sua oferta ou doação pode ser feita por Pix, de forma fácil e rápida. E para isso basta clicar no link que está no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está à esquerda da sua tela, para a honra e glória do meu nome. Amém? Posso contar contigo atendendo a este chamado? Se a sua resposta é sim, e se você está sentindo a presença do Espírito Santo neste momento, demonstre-me isso nos comentários, escrevendo um enfático Louvado seja Deus. Lembre-se de que você é humano, e por sua própria força você tropeçará. Mas eu estou aqui e nunca deixarei você cair para além do meu alcance. Quando você cair, eu te levantarei. Quando você duvidar, eu te lembrarei de minhas promessas. Quando você estiver cansado, eu serei seu descanso. Venha a mim, meu filho, minha filha, pois eu nunca te lançarei fora. Meus braços estão abertos, meu amor está esperando. Você é meu e eu sou seu para sempre. Descanse nesta verdade sabendo que sempre estarei ao seu lado, guiando você, amando você e protegendo você, não importa o que venha em seu caminho. Meu amor será seu âncora. Você nunca está sozinho, pois estou com você agora, e por toda a eternidade. Você não é alguém que menospreza a minha santidade. Eu vejo a sinceridade do seu coração. Seu espírito se entristece a cada vez que você tropeça, e eu sei que sua alma está profundamente ferida pelo pecado. Você nunca menosprezou o sacrifício que fiz por você, e eu honro o seu genuíno desejo de se aproximar de mim. Eu vejo cada esforço, cada pequena e silenciosa decisão que você toma em sua jornada de fé. E embora você não seja perfeito, pois ninguém é, eu sou. Eu te asseguro. Meu amor por você é inabalável, e continuarei sendo sua força quando você se sentir fraco. Saiba desta verdade. Eu nunca falharei com você. Meu amor não depende de sua perfeição. É um amor ilimitado e incondicional, que transcende cada erro e falha. Meu amor não é algo que você ganha. É meu presente para você. Minha preciosa filha. Meu precioso filho. Cada lágrima que você derrama, cada luta que você enfrenta, eu estou com você, sentindo sua dor e alegrando-me com suas vitórias. Eu tenho o poder de fazer uma aliança eterna com você, e essa promessa foi escrita desde antes do tempo. Você é herdeiro de bênçãos que vão além da compreensão humana. Bênçãos de poder, paz, paciência e amor sem fim. Meu desejo é abrir seus olhos para que você possa ver além da zombaria e do desprezo que podem vir em sua direção. Quando a esplendorosa plenitude do futuro que preparei para você for revelada, você levantará sua voz em louvor, pois seu coração entenderá verdadeiramente a profundidade da minha bondade. Hoje eu digo isso. Sua alegria não espera um futuro distante. Ela começa bem aqui, neste momento. Você está cheio de força inabalável e fé firme porque eu habito em você. Eu conheço os desafios que estão diante de você e também conheço as grandes vitórias que te aguardam. Não deixe que o medo ou a dúvida te impeçam de experimentar a plenitude das minhas bênçãos. Eu incendeio em você um propósito, uma razão para viver que ninguém pode tirar de você. É uma luz que ilumina até os vales mais escuros, uma centelha que acende esperança quando tudo parece perdido. Coloco em seu coração a motivação para continuar, para lutar, para não desistir. Instilo em você um desejo de servir, de levar e abençoar todos ao seu redor. Permita que eu seja seu guia. Eu te darei sabedoria para cada decisão, força para cada desafio e conforto em cada prova. Confie em mim, pois prometi que nunca te deixarei. Eu caminharei ao seu lado, segurando sua mão para te levantar sempre que você cair. Mesmo quando o caminho parecer longo e cansativo, eu serei a fonte de sua força. Eu serei seu abrigo quando as tempestades rujam e eu serei sua luz quando a escuridão te cercar. Não tenha medo de se apoiar em mim, pois meus ombros são fortes e eu sou mais do que capaz de te carregar através de cada dificuldade. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que comanda os ventos e as ondas e hoje falo às tempestades em sua vida. Acalmem-se. Eu concedo a você a autoridade sobre as forças que buscam derrubá-lo. Você pisará sobre serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada, poderá lhe causar dano. Você testemunhará a derrota daqueles que se levantam contra você e todos que buscam sua ruína serão envergonhados. Você não é insignificante. Quero que você se veja como eu vejo você, preciosa, amada e escolhida. Não negue a bela bênção que coloquei sobre sua vida. Você é um vaso do meu amor, um farol de esperança para aqueles ao seu redor. Há muito mais em você do que o que você vê no espelho. Você é minha obra-prima, moldada com cuidado e intenção. Eu vejo o potencial dentro de você, a força que ainda não foi totalmente reconhecida, a coragem que está esperando para emergir. Você diz que me ama e que confia em mim. Então prove isso. Receba estas palavras em seu coração e acredite nelas plenamente. Enfrente os desafios diante de você e prepare-se para a vitória, pois eu sou aquele que vai à sua frente. Hoje eu te cerco com o meu amor e te preencho com o meu poder. Neste dia, confirmo mais uma vez a aliança que fiz com você. Estarei sempre ao seu lado. Meu amor por você não conhece limites e eu nunca te abandonarei. Eu te escolhi e te separei para a grandeza. Não deixe que o mundo te defina, pois já te chamei de meu. Não deixe que seu passado te defina, pois eu te dei um novo nome e uma nova identidade, uma de esperança, força e propósito. Ouse escrever estas três palavras com sua própria mão. Eu acredito. Deixe isto ser sua declaração de fé, uma afirmação ousada de confiança em minhas promessas. Ao escrever estas palavras, você está fazendo um compromisso de manter a esperança, de confiar em meu amor e de permanecer firme diante de cada prova. Deixe estas palavras serem um lembrete da ligação entre nós, uma ligação que nada pode romper. Fique quieto e deixe seu coração encontrar paz em minha presença. Saiba que lidarei com o impossível, pois sou o Deus dos milagres. Assim como os ventos e as tempestades obedecem à minha voz, assim também o mar inquieto de dúvidas em seu coração será acalmado. Venha a mim agora, meu filho, minha filha, e eu lhe darei o descanso que sua alma anseia. Eu acalmarei o ruído de incontáveis pensamentos e medos que roubam seu foco e drenam sua força. Eu desejo nada menos que paz para seus dias e tranquilidade para suas noites. Estou aqui e sempre estarei aqui, pronto para carregar suas cargas, pronto para conduzi-lo a águas tranquilas, pronto para ser seu Deus para sempre. Eu sei como você está cansado, como as batalhas deste mundo deixaram cicatrizes em seu coração, mas eu sou seu curador e estou aqui para restaurá-lo. Estou aqui para trazer nova vida aos lugares que se sentiram secos e áridos, para respirar meu espírito em cada canto do seu ser. Confie em mim, apoie-se em mim e saiba que meus planos para você são bons. Sua jornada não é solitária, pois eu caminho a cada passo com você e, conforme você coloca sua fé em mim, observe como as sombras da dúvida desaparecem e a luz do meu amor brilha cada vez mais. Esta é minha promessa a você, uma promessa que nunca será quebrada. E conforme você continua adiante, saiba que cada desafio é uma oportunidade de crescer, cada obstáculo uma pedra de passagem para coisas maiores. Eu te chamei para um tempo como este. Você não está sozinho e nunca estará. O caminho pode nem sempre ser fácil, mas valerá a pena, pois estou moldando você em algo belo, algo eterno. Tenha coragem, meu filho, minha filha, pois estou com você agora e sempre. Eu amo você e meu amor será seu escudo, sua fortaleza e sua esperança eterna. Você, meu amado filho, minha amada filha, é herdeiro de inúmeras bênçãos. Você se pega nas sombras de medos sobre coisas que nunca acontecerão e empresta seus ouvidos aos sussurros de pessoas que não têm poder verdadeiro para te causar mal. Estou aqui hoje para te lembrar mais uma vez. Acalme seu coração. Não permita que sua mente se prenda ao ruído ou à fofoca. Eu, aquele que comanda todas as coisas, tenho a primeira e a última palavra sobre sua vida e seu destino. Eu conheço cada passo que você dá, cada pensamento que cruza sua mente e cada esperança que você guarda em seu coração. Meus planos para você são maiores do que qualquer desafio que você possa enfrentar e nunca deixarei de vigiar você. Mesmo que as forças contra você pareçam insuperáveis, mesmo que você enfrente o peso de seus próprios erros do passado, não desanime. Você ainda é meu e eu o protegerei de todo o mal. Sei que há momentos em que parece que o mundo está desmoronando ao seu redor e o medo agarra os corações dos que estão próximos, mas peço que você seja forte, que permaneça corajoso. Não tenha medo, meu filho, minha filha, pois eu não te abandonarei. Meu amor é a maior prova que você poderá precisar e eu estou aqui, agora, falando ao seu coração, tocando sua alma e aliviando suas dúvidas. Eu sei que as batalhas que você enfrenta não são fáceis. Vejo as lágrimas que você derrama na quietude da noite, os gritos silenciosos que ninguém mais ouve, mas saiba disso. Cada lágrima que você derrama, eu coleciono e cada dor que você sente, eu entendo profundamente. Eu sou seu conforto, seu curador e transformarei sua tristeza em alegria. Eu amo você. Estou levantando o peso da vergonha e desprezo que outros impuseram sobre você. Vejo sua dor, a injustiça que você sofreu, mas acredite em mim quando eu digo que nada que você tenha suportado será em vão. Cada luta, cada lágrima moldou você em alguém com a força, a sabedoria e a compaixão para lutar pelo que é bom e ajudar aqueles que sofreram como você. Hoje marca o início de sua libertação e você está prestes a ser um farol do meu amor, levando minha luz àqueles que estão sentados nas trevas. Você tem um propósito e eu te chamei para ser um vaso da minha graça. Não pense que sua jornada foi em vão. Cada passo, cada dificuldade fez parte do meu plano divino para prepará-lo para o que está por vir. Você não está sozinho e nunca estará. Estou equipando você com tudo o que precisa para cumprir a missão que confiei a você. Mas entenda isso. Seus inimigos veem seu potencial e é por isso que eles voltaram, tentando te perturbar e roubar sua paz. Eles querem te ver cair de volta ao medo, perder o descanso e o conforto que prometi a você. Eles conhecem a grandeza que está dentro de você e é por isso que buscam miná-la. Se você permitir que eles façam isto, se esquecer sua fé, você sentirá mais uma vez o peso da ansiedade pressionando você. Mas aqui está a verdade. Meu amor por você é ilimitado, minha misericórdia não tem fim e meu Espírito Santo está sempre ao seu lado. Mesmo que você tropece, eu levantarei você. Quero que você saiba, sem sombra de dúvida, que meu olhar nunca se volta para longe de você. Se você se encontrar preso nas armadilhas do inimigo, eu o puxarei para fora. Quando sua fé se sentir seca e seu coração pesado com negatividade, ainda lutarei por você. Eu limparei sua alma e renovarei você com minha palavra. Quando você se sentir fraco, eu serei sua força. Quando se sentir perdido, eu serei seu guia. Minha promessa a você é inquebrável. Nunca deixarei você nem o abandonarei. Eu o enxerei de esperança quando o desespero tentar enraizar-se e farei brilhar minha luz em cada canto escuro da sua vida. Nada e ninguém o separará do meu amor. Nem perigo, nem dificuldades, nem mesmo os dias mais sombrios. Em todos esses desafios, você é mais do que vencedor através do meu amor. Você me escolheu, se afastou do mal e declarou sua fé em mim. Você não é como aqueles que me esquecem quando surgem problemas, que falam imprudentemente e se queixam a qualquer um que ouça, desconsiderando o impacto de suas palavras. Eles falham em ver o valor do meu sacrifício. Ainda assim, eu os amo e nunca deixo de chamá-los de volta a mim. Meu coração dói por aqueles que se desviaram e meus braços estão sempre abertos para acolhê-los de volta. Mas você, meu filho, minha filha, permaneceu firme. Você manteve sua fé mesmo quando o mundo parecia desmoronar ao seu redor e por isso estou contente. Sua lealdade não passou despercebida e recompensarei sua fidelidade com bênçãos além da medida. Mas você, meu amado, mantenha distância daqueles que rejeitam meus caminhos. Continue a elevá-los em oração, mas não permita que a influência deles o desvie. Siga em frente. Persista. Não se torne estagnado. Hoje eu te abençoo com uma oportunidade sem medida. Eu te concedo uma força forjada na resiliência, uma coragem que não se dobrará. Marcha em frente, meu filho, minha filha, com confiança. Fique de pé diante dos inimigos e desafios que estão à sua frente. Eu estou com você agora e sempre guiando você, protegendo você e amando você com um amor eterno. Você é minha obra-prima, criada para um propósito e eu farei com que você cumpra esse propósito. Mas lembre-se, você não caminha sozinho. Estou ao seu lado a cada passo do caminho, torcendo por você, segurando você e carregando você quando você se sentir fraco demais para continuar. Deixe meu amor ser seu âncora. Deixe minhas promessas serem sua fundação e deixe minha presença ser sua fonte inacabável de alegria e força. Você não é apenas um sobrevivente, você é um conquistador. Você não está apenas suportando, você está prosperando. Eu te chamei para se erguer acima, para ser uma luz na escuridão, para ser esperança para o sem esperança. Eu coloquei dentro de você um fogo que não pode ser extinto, um espírito que não será quebrado. O mundo pode tentar apagar sua luz, mas eu sempre alimentarei as chamas dentro de você. Você é meu e nada mudará isso. Você cresceu, minha amada filha, meu amado filho. Você mostrou coragem entre os corajosos, força entre os fortes e agora se ergue como um farol de esperança entre muitos. Você enfrentou tempestades que teriam quebrado outros e ainda assim aqui está você, resiliente e firme. A cada manhã venha a mim, acenda seu espírito com minhas palavras, lendo uma passagem que te inspire, meditando sobre ela e deixando-a guiar seus pensamentos, trazendo suas orações diante do meu trono. Estou aqui, sempre ouvindo, sempre pronto para guiar você. Lembre-se, nada é impossível para mim e nada está além do meu alcance. Eu sou sua força, seu escudo e seu ajudante constante. Mantenha seu coração firme e sua alma em paz, pois você está caminhando para uma vida sobrenatural que preparei especialmente para você, uma vida cheia de propósito, alegria e meu favor divino. Venha a mim, pois estou chamando você para perto. Aqui, em minha presença, é onde você realmente pertence. É aqui que você encontrará descanso para sua alma cansada e força para sua jornada. Quando você se ajoelhar diante de mim, com fé em seu coração e reverência em seu espírito, saiba que meus exércitos estão prontos para te defender. Hoje eu te exorto a ficar quieto e não deixar seu coração ficar angustiado. Confie em meu poder, confie em meu amor e saiba que estou trabalhando em seu favor. Sinta meu amor te envolvendo como uma suave brisa que acalma seu espírito ou como o calor do sol da manhã que conforta sua alma. Receba este amor, meu filho, minha filha. Me alegra ver você ouvir, ver você deixar sua casa a cada dia coberto pela minha graça, caminhando levemente como se estivesse nas nuvens, livre de cada fardo. Saiba que você é precioso, valorizado e profundamente amado por seu Pai Celestial. Não há limites para meu amor por você e nada pode separá-lo dele. Ouça minha voz e continue ouvindo. Deixe minhas palavras te encherem de coragem e uma alegria que não conhece limites. Deixe isso ser como os dias de sua juventude, quando seu coração estava cheio de maravilhas e seus olhos olhavam para o céu, cheios de sonhos e aspirações. Eu sei que os anos nem sempre foram fáceis. Decepções e dificuldades vieram para se sentar ao seu lado, sussurrando mentiras de fracasso. E você pode ter sentido sua força se esvair. Mas saiba disso, eu sempre te ouvir. Mesmo quando sua voz estava silenciosa, eu vi cada lágrima que você chorou e contei cada uma como preciosa. Eu sei que você sentiu como se os anos tivessem passado, que seus sonhos estavam perdidos e que aqueles que você uma vez amou podem ter esquecido você. Mas eu não te esqueci e nunca o farei. Mas estou aqui para te dizer, minha filha, meu filho, não deixe seu coração ficar desanimado. Estou traçando um caminho diante de você, um caminho que te levará à realização do seu propósito. Este caminho pode nem sempre ser fácil, mas valerá a pena. Confie em mim, pois estou guiando você com um amor que não falha. Você não precisa de outros para definir sua felicidade, pois a verdadeira alegria vem de dentro do amor que coloquei em seu coração. Aqueles que antes pareciam ingratos voltarão, seus corações amolecidos e eles se lembrarão dos sacrifícios que você fez por eles. Este retorno será um testemunho de seu crescimento e resiliência, mostrando como o amor e a paciência que você estendeu transformaram não apenas os corações deles, mas também o seu. Eles voltarão para você, lágrimas de arrependimento em seus olhos, percebendo a profundidade do amor que você deu tão livremente. Esta é minha promessa a você, uma recompensa pelo amor e paciência que você mostrou. Sua bondade, seu altruísmo, não passaram despercebidos e darão frutos no tempo certo. O dia está chegando em que baterão a sua porta e será um dia de grande vitória. Você será um exemplo para aqueles que o amam e mesmo aqueles que se opuseram a você verão a verdade. Você pode ter se sentido como um fracasso, que seus sonhos não eram mais do que fantasias passageiras, mas ouça-me agora e grave estas palavras em seu coração. Alegria e felicidade estão à sua porta. Seu passado não define você. Seus erros não limitam você. Acredite em mim e deixe seu espírito se levantar da tristeza. Levante-se hoje, minha amada, meu amado, pois eu estou com você. Minha força se torna perfeita em sua fraqueza e em minha presença você encontrará tudo o que precisa para avançar. Dê-me suas ansiedades, seus medos e suas preocupações. Descanse em minha presença e não tenha medo, pois estou aqui para levantar você. Meus braços são fortes o suficiente para carregar tudo o que pesa sobre você e meu coração é grande o suficiente para acolher todas as suas preocupações. Hoje, receba a misericórdia que preparei para você. Ela é sua bênção, sua fonte de força e trará cura ao seu coração, unidade à sua família e renovação ao seu espírito. Minha misericórdia é nova a cada manhã e é suficiente para cada desafio que você enfrenta. Eu te dei vitória sobre todos os obstáculos, sobre a doença, sobre a pobreza e sobre toda a falta. Você é mais do que vencedor através do meu amor. Levante-se, brilhe e entre na luz do novo dia que preparei para você. Este dia está cheio de oportunidades, bênçãos e meu favor. Caminhe corajosamente, sabendo que eu vou à sua frente e minha presença está com você sempre. Meu amado filho, minha amada filha, estou aqui mais perto do que você pode imaginar, pronto para falar palavras de conforto em sua alma. Quando a vida parecer opressora e seu coração estiver pesado, saiba que eu sou aquele que carrega você. Eu sou seu Deus, aquele que te embala eternamente quando você se sente perdido. Aquele que ouve cada lágrima que cai quando você está cansado demais para continuar. Venha descansar em minha presença, pois sou a fonte de sua força e anseio por preencher seu vazio. Estou aqui para ser seu refúgio, seu abrigo seguro, aquele que entende cada uma de suas necessidades antes que você as mencione. Em meus braços há descanso, em meu coração há um suprimento inesgotável de amor e eu nunca deixarei você ir. Eu conheço as lutas que você enfrenta, vejo o medo que tenta te dominar, a tristeza que obscurece suas manhãs, mas estou aqui com meu rio de águas vivas. Beba profundamente e deixe-o trazer paz à sua alma sedenta. Não criei você para carregar o peso deste mundo sozinho. Vejo as cargas que você suporta, preocupações financeiras, relações tensas, o medo do fracasso e a solidão que às vezes te sobrecarrega. Você nunca deveria enfrentar essas lutas sozinho. Deixe de lado os fardos que sufocam seu espírito e venha sentar-se comigo. Temos todo o tempo que precisamos e eu anseio por ouvir seu coração, por curar os lugares que estão quebrados. Deixe-me te refrescar, renovar você e ajudar você a se erguer mais forte do que antes. Você é meu amado e não quero nada mais do que ver seu coração brilhar novamente, cheio de esperança e alegria. Quero ver o brilho voltar aos seus olhos, que seu riso ecoe mais uma vez e que seu coração seja preenchido com canções de alegria. Eu sou aquele que faz beleza das cinzas, que transforma lamento em dança e eu te trarei para um lugar de descanso. Há muitas coisas neste mundo que tentarão te derrubar, que sussurrarão mentiras para fazer você se sentir fraco e não amado, mas lembre-se desta verdade, eu nunca abandonei e nunca abandonarei você. Eu te dei meu amor, minha paz e cada uma de minhas promessas para você se apegar. Quando as sombras tentarem te circular, aqui em minha presença, um fogo eterno arde, um fogo que purifica e traz calor aos corações mais frios. Você foi feito para carregar essa chama dentro de você, para deixá-la arder com amor e fé. Mas tenha cuidado, meu filho, minha filha, pois se você ouvir as mentiras que buscam te afastar de mim, aquela chama pode diminuir e crescer fraca, perdendo seu calor e luz. Guarde o fogo que coloquei dentro de você, nutra-o com minhas palavras, alimente-o com suas orações e deixe-o crescer em um farol que atrai a outros a minha luz. Feche a porta para as vozes do desespero. Não dê espaço à dor que outros tentaram plantar em seu coração. Eu vejo o quanto você suportou, o fardo da rejeição, o peso de ser mal compreendido por aqueles que ama profundamente. Você lutou tantas batalhas e ainda assim, muitas vezes parece que ninguém vê ou reconhece seu esforço. Aqueles ao seu redor parecem absorvidos em suas próprias vidas, deixando você se sentir invisível, não amado. Mas saiba disso. Eu vejo você. Vejo cada sacrifício, cada momento de coragem, cada lágrima silenciosa, cada vez que você se levantou quando seria mais fácil desistir, cada vez que escolheu gentileza diante da crueldade, eu vi. Estive lá, torcendo por você, regozijando-me em sua resiliência e me orgulhando de quem você está se tornando. Compreendo seu desânimo, pois eu também fui abandonado por aqueles que amava. Assim como você se sente sozinho, lembre-se de que eu também enfrentei isso. Fui traído por aqueles a quem alcancei para salvar. Meus amigos viraram as costas e negaram que algum dia me conheceram. Portanto, eu sei a dor que vem de se sentir esquecido, de questionar se alguém realmente se importa. Mas, minha filha, meu filho, nunca duvide do meu amor por você. Sempre te amei e continuarei a fazê-lo, mesmo quando o peso do mundo tentar convencê-lo do contrário. Meu amor por você não é como as promessas fugazes das pessoas que falham com você. Meu amor é firme, imutável e mais profundo que os oceanos. Meu amor alcança as montanhas mais altas e se estende além das estrelas mais distantes. É um amor que não tem fim, que não conhece limites e que é seu para sempre. Mesmo em seus momentos mais sombrios, meu amor é a luz que nunca se apagará. Você foi informado de que é o culpado, que não é digno. As pessoas podem tentar lhe sobrecarregar com culpa por coisas que você não fez, te aprisionando em correntes de falsa vergonha. Mas eu te digo hoje, deixe essas mentiras para trás. Você é perdoado, você é limpo. Minha misericórdia é maior do que qualquer erro que você já cometeu. Meu sangue te libertou e eu quero que você ande nessa liberdade para manter sua cabeça erguida, sabendo que é precioso para mim. Deixe minha misericórdia te envolver, que ela cure cada ferida e traga paz a cada pensamento inquieto. Você não é os erros do seu passado. Você é a promessa de um futuro brilhante. Eu tenho planos para você, planos para prosperar, para te dar esperança e um futuro cheio de minhas bênçãos. Você não é definido pelas palavras dos outros. Você é definido pelas minhas palavras. Eu o chamo de meu filho. Eu o chamo de meu amado. Eu o chamo de forte, redimido, escolhido. Decida hoje acreditar em minha voz sobre as vozes que te condenam. Você não está sozinho. Você nunca estará sem esperança. Eu estou com você, guiando você, amando você e torcendo por você. Fique firme, pois você é meu guerreiro e eu me orgulho de você. Deixe meu amor ser a âncora que te mantém firme e deixe minhas palavras ser a luz que guia seu caminho. Juntos avançaremos e você verá os lindos planos que preparei para você se desenrolarem. Eu caminharei ao seu lado em cada vale, celebrarei com você em cada pico e carregarei você quando a jornada parecer difícil demais. Meu filho, minha filha, confie em mim, pois sou aquele que faz todas as coisas novas. Estou escrevendo sua história e é uma história de vitória, de superação, de amor que conquista tudo. Fique perto de mim e você verá minhas promessas se concretizarem, pois eu sou seu Deus e eu te amo infinitamente. Você não foi criado para meramente sobreviver ou se contentar com migalhas de felicidade. Você foi feito para prosperar, para experimentar verdadeira alegria e satisfação. Você foi criado para conquistar, para prosperar, para se manter firme diante da adversidade. Eu amo você com um amor que vai além da compreensão. Você é meu filho, minha preciosa criação. Não olho para você com julgamento ou punição em meu coração. Não sou um mestre severo que espera a cada queda. Isso é uma mentira plantada pelo inimigo, uma distorção para fazer você temer minha presença. Eu estou aqui para levantar você, não para condená-lo. Olhe para mim e saiba que compreendo sua dor, o peso que você carrega, a tristeza que lhe inger nos cantos escuros da sua mente. Entregue-me seus fardos, coloque seus medos aos meus pés. Estou sempre com você, ao seu lado, pronto para te dar paz. Saciarei sua sede quando você estiver seco e preencherei você com palavras que fortalecem e sustentam sua fé. Você não está sozinho e suas lágrimas logo se transformarão nas risadas de alegria. Minha promessa a você é a eterna amor. Eu te amei. Minha misericórdia é sua companheira e nunca deixarei você. Cada dia é um presente, uma nova chance de se levantar novamente. Os problemas, falhas e decepções de ontem agora estão no passado. Seja a discussão que deixou você se sentindo quebrado, o erro que te encheu de arrependimento ou o peso de expectativas não atendidas. Deixe-os ir, meu filho, minha filha. Você não foi feito para carregar fardos que te impedem de renovar sua mente, de caminhar na esperança. Comece hoje com novas palavras, palavras de vida. Não se prejudique falando a derrota em existência. Não permita que as mentiras do inimigo entrem em seu coração. As mentiras que dizem que você não pode mudar, que seu futuro é sombrio ou que seu destino está confinado ao sofrimento e desespero. Acredite em mim quando digo isso. Eu carreguei a cruz por uma razão. Meu sofrimento não foi em vão. Eu o suportei para que você pudesse ter esperança. Eu vi sua dor mesmo antes de você nascer e escolhi suportar meu sofrimento para que você não tivesse que suportar o seu sozinho. Eu preparei grandes coisas para você. Uma recompensa eterna, uma vida de abundância, uma alegria que não pode ser tirada. Todas estas estão esperando por você, mas você deve crer. Deixe sua mente ser renovada por minhas palavras. Não permaneça cativo por seus próprios pensamentos, pois eles não são mais fortes que meu amor. Se você algum dia sentir que a vida já não vale a pena ser vivida, lembre-se de que eu sou a própria respiração de sua vida. Dê-me uma chance de te mostrar como eu posso te transformar. Posso fazer de você alguém não reconhecível da melhor maneira. Onde havia tristeza, plantarei sementes de alegria. Onde havia desesperança, instilarei um profundo desejo de viver. Você deve aprender a se amar como eu te amo. A se perdoar como já te perdoei. Eu não guardo memória de seus erros do passado. Eles se foram lavados. Aceite meu convite para começar uma nova jornada. Juntos, avançaremos e nada nos deterá. O que você orou já está em movimento. Estou moldando você para a vitória e em breve você verá como trago beleza a partir de tudo que parecia perdido. Mesmo agora, estou levantando o peso da ansiedade de seus ombros. você recuperará o que pensou ter perdido e terá tudo restaurado em dez vezes. Eu vejo sua coragem, sua decisão de confiar em mim plenamente, mesmo quando não foi fácil. Sinta minha presença enquanto lê estas palavras. Meu amor te envolve. Meu espírito está chamando você. Eu conheço as profundezas de sua dor, os lugares que ninguém mais vê e agora te digo, sua tristeza não define seu futuro. Ela termina hoje. Estou enchendo sua alma com paz e seu coração com alegria que supera o entendimento. Minha resposta às suas orações será ainda maior do que você ousou pedir. Tudo que veio contra você trabalhará para o seu bem, porque eu estou por você e nada pode ficar contra você quando estou ao seu lado. Eu faço isso por amor, pois vi sua devoção mesmo quando era difícil, mesmo quando você não podia entender porque enfrentou certas provas. Você permaneceu fiel, você se agarrou à esperança, você fez espaço para mim em seu lar e ensinou os outros a fazerem o mesmo. Por esta fé, por esta perseverança, eu te digo agora que você está à beira de superar cada batalha que antes parecia impossível. Havia medo em seu coração uma vez, mas você escolheu acreditar em meu amor e minha graça. Você aceitou meu perdão e abraçou minhas promessas. Por causa disso, estou limpando seu caminho de cada obstáculo, cada doença, cada inimigo que estava em seu caminho. De hoje em diante, eu o abençoarei em abundância. Em breve, você se alegrará pois as feridas que te machucaram serão curadas. As cicatrizes serão testemunhos de minha graça. A vida que você pensou estar quebrada será transformada em uma obra-prima. Sua coragem de confiar em mim não passou despercebida e estou derramando bênçãos que você não pode nem imaginar. Sinta meu amor, minha amada filha, meu amado filho. Sinta meu espírito se movendo em seu coração. Juntos viraremos esta página. Suas lágrimas estão sendo enxugadas e a alegria está prestes a inundar sua alma. A paz que eu dou superará cada preocupação, cada dúvida. Meu amor te envolve e estou chamando você para se erguer novamente. Você não é esquecido. Você é escolhido, precioso e profundamente amado. Confie em mim pois estou fazendo todas as coisas novas. A batalha que você enfrentou se tornará testemunhos de triunfo. Estou com você e nunca deixarei você, meu filho. Há uma luz que brilha mesmo nos tempos mais sombrios e essa luz é meu amor por você. Quando você se sentir oprimido, lembre-se de que eu sou o seu refúgio. Eu sou o abrigo na tempestade, a âncora que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece estar em caos. Eu vi suas noites sem sono, os momentos em que você duvidou se conseguiria passar por mais um dia e sempre murmurando ao seu coração. Segure firme pois estou aqui. Saiba que não sou um Deus distante. Estou mais perto do que sua própria respiração e cuido profundamente de cada detalhe de sua vida. Quando o mundo parece esmagador, quando as pessoas te desapontam, quando sua própria força falha, quando as dificuldades financeiras o sobrecarregam, quando os relacionamentos desmoronam ou quando as pressões da vida parecem insuportáveis, lembre-se de que minha força é feita perfeita em sua fraqueza. você não precisa carregar tudo sozinho, pois estou aqui para carregar você. Apoie-se em mim, deixe os fardos pesados que nunca foram seus para suportar. Prometi a você descanso e minhas promessas são verdadeiras. Venha a mim com toda sua fadiga e eu lhe darei um descanso que renova não apenas seu corpo, mas também seu espírito. Em minha presença, a plenitude de alegria e a paz que supera todo o entendimento. Permita-se ficar quieto e saber que eu sou Deus e estou trabalhando em seu favor. Eu tenho grandes planos para você, planos que estão cheios de esperança e um futuro. O inimigo tentará distraí-lo, preencher sua mente com dúvidas, mas você deve segurar minhas promessas. Meus planos não são para lhe causar dano, mas para lhe dar um propósito e um futuro que excedem o que você pode imaginar. Quando você enfrentar obstáculos, lembre-se de que já vi o fim desde o começo. Eu sei o caminho a seguir e estou guiando seus passos, mesmo quando você não pode ver o caminho. Confie em mim, pois meus caminhos são mais altos que seus caminhos e meus pensamentos são mais altos que seus pensamentos. O que parece impossível para você não é impossível para mim. Você é precioso aos meus olhos e eu o chamei pelo nome. Não há nada que possa separá-lo do meu amor, nem seus erros passados, nem suas lutas atuais, nem mesmo seus medos sobre o futuro. Meu amor é incondicional e imutável, não é baseado em seu desempenho, mas em minha natureza, que é amor em si. Eu te amei antes mesmo de você me conhecer e continuarei a te amar por toda a eternidade. Descanse nessa verdade e deixe-a te encher de paz. Você nunca está sozinho, pois estou com você e irei à sua frente e serei seu guardião. Eu te protegerei e te guiarei. Você foi escolhido para um propósito e não importa o quão insignificante você possa se sentir, você tem um papel vital em meu plano. Os dons e talentos que te dei não são acidentais. Eles fazem parte do chamado único que coloquei em sua vida. Use-os com coragem, sabendo que estou com você. Não tenha medo do fracasso, pois cada passo que você dá em fé o aproxima do destino que estabeleci diante de você. Mesmo quando você tropeçar, estarei ali para levantá-lo. Eu sou o Deus que transforma fracassos em vitórias, que transforma lamento em dança e traz beleza das cinzas. Lembre-se, meu amado, que gravei você nas palmas de minhas mãos. Você está sempre diante de mim e eu nunca esquecerei você. Eu conheço o número de cabelos em sua cabeça e ouço cada oração, cada sussurro de seu coração. Nada é pequeno ou grande demais para mim. Eu sou seu pai e me deleito em você. Anseio por ver você caminhando em liberdade, em alegria, na plenitude de tudo que preparei para você. Não permita que as circunstâncias de hoje ditem sua alegria, pois minha alegria é sua força e é inabalável, mesmo em meio a provas. Estou com você e o levarei a um lugar de vitória. Tenha coragem, meu filho, minha filha. A jornada ainda não terminou e o melhor está por vir. Cada passo que você dá te aproxima da beleza e da alegria que preparei para você e cada luta que você enfrenta faz parte de um propósito maior. Você é mais forte do que imagina, pois eu sou sua força. Você nunca está sozinho, pois estou sempre com você. Você é amado além de toda medida, pois eu sou amor e te escolhi como meu. Juntos enfrentaremos o que vier e juntos veremos a glória que está por vir. confia em mim, pois eu sou fiel e farei tudo o que prometi. Meu amado filho, minha amada filha, vejo você em pé, carregando o peso de suas provas e quero que você saiba que admiro sua coragem. Você é valente e entende que se levantar em fé não é apenas uma escolha, mas seu chamado. As dúvidas que perduram e o desencorajamento que sussurra não se comparam às bênçãos que esperam por você. Eu vi suas orações, não na multidão de suas palavras, mas na sinceridade de seu coração. Lembre-se, é sua fé que move montanhas, não a extensão de suas orações. Sua fé é a chave que abre as portas dos céus e é seu coração que eu valorizo acima de tudo. Minha presença está em seu lar e eu prometo. Sua família testemunhará minha grandeza em primeira mão. Eles ficarão espantados enquanto eu realizo maravilhas diante deles e saberão que estou com você. Então, diga a mim que você acredita. Afirme isso com confiança, pois suas palavras têm poder. Você é meu e meu amor por você é interminável. Para sempre, você faz parte de mim. Se você tropeçou, levante-se novamente. Mesmo que o mundo queira mantê-lo para baixo, saiba que minha vontade para você é que se mantenha firme. Você não foi feito para viver na derrota. Você foi feito para brilhar, para se erguer acima de cada obstáculo. Mudanças estão vindo, meu filho. Preciso que você permaneça forte e firme, embora o medo e a dúvida possam tentar obscurecer seu coração. Estou focado na sua determinação. Estou olhando para sua coragem. Estou observando a força que você demonstra quando tudo ao seu redor parece incerto. Mostre sua fé. Deixe-a brilhar em suas ações. Fique firme. Não deixe seu semblante ser um de derrota. Levante a cabeça, pois minha força está dentro de você. Quando você se sentir cansado, lembre-se de que eu sou sua fonte de força. Busque-me nos momentos silenciosos, atrás de portas fechadas, onde nenhum olhar pode ver. Pois é nesse espaço sagrado que nos prepararemos para a vitória. A batalha pode começar em privado, mas o triunfo será exibido para todos verem. Você não falhou. Está avançando. Você está semeando sementes de esperança e eu prometo que a colheita virá. Tudo o que o inimigo tomou de você, eu restaurarei em dez vezes. Tirarei as vestes da vergonha que outros forçaram sobre você e o vestirei em roupagens de honra para que todos vejam. Hoje, você se ergue mais sábio e mais forte. Você aprendeu e não cometerá os mesmos erros novamente. Os sonhos que coloquei em seu coração são significativos e não quero que você desista deles. Esses sonhos fazem parte do seu propósito, um reflexo do destino que planejei para você. Se você se entregar agora, esses sonhos podem passar para outra pessoa, mas eu conheço seu coração e conheço seu amor por mim. Confio que você obedecerá ao meu chamado. Sempre lembre-se de onde vem sua força. Não é própria, mas de mim. Meu espírito habita em você, capacitando-o a enfrentar cada desafio. Mantenha minhas palavras diante de seus olhos, deixe-as habitar em seu coração e valorize meus mandamentos. Deixe-os ser a bússola que o guia através das tempestades da vida. Continue lutando, continue acreditando, continue tentando até que o dia chegue em que eu coroio você com glória e diga bem feito meu servo fiel. Em suas lutas você serviu sem desculpas. Em sua escassez você nunca perdeu a fé. Agora entre na alegria do seu senhor. Você foi fiel no pouco, agora abençoarei você com muito mais. Esse dia chegará, mas até então continue lutando. Não deixe que retrocessos desanimem você, pois cada prova é uma oportunidade de se aproximar de mim. Eu vi suas lágrimas e elas moveram meu coração. Nunca foi meu desejo que você suportasse tamanha dor, mas transformarei sua dor em propósito. Estou aqui, batendo a porta do seu coração, esperando que você me deixe entrar. Meus braços estão abertos, prontos para te abraçar. Quando você se voltar para mim, eu correrei até você e o segurarei perto. Transformarei suas noites de sofrimento em dias de alegria. Eu sei o peso de suas esperanças e o fardo das decepções que você enfrentou. As mentiras e as traições endureceram seu coração, mas hoje eu te curarei. Eu curarei cada ferida e respirarei vida em seu espírito mais uma vez. Substituirei sua dor por paz, seu medo por coragem e suas dúvidas por clareza. Eu te darei a sabedoria para fazer as escolhas certas e a força para continuar, mesmo quando o caminho parecer longo. Você não está sozinho, jamais esteve e nunca estará. Confie em mim, deixe-me conduzi-lo a águas tranquilas, a um lugar de descanso e alegria. Seu futuro é brilhante e eu preparei bênçãos além do que você pode imaginar. Apenas aguarde e lembre-se de que estou sempre com você. Levante-se novamente e enfrente o mundo com a força que eu te dei, pois eu sou seu Deus e nunca te abandonarei. Quando você se sentir oprimido, lembre-se de que minha graça é suficiente para você. É na sua fraqueza que minha força é feita perfeita. Apoie-se em mim, pois eu sou sua rocha, seu refúgio em tempos de dificuldade. Não tenha medo do que está por vir, pois eu já estou lá, preparando o caminho para você. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de ver meu poder em ação em sua vida. Estou moldando você, modelando você para a pessoa que eu criei que seja. Não resista ao processo, pois é através do fogo que o ouro é refinado. Você é meu filho precioso e estou refinando você para que você possa brilhar intensamente para que todos vejam. Tenha coragem, meu filho. O caminho pode nem sempre ser fácil, mas estou com você a cada passo do caminho. Quando você se sentir incapaz de continuar, lembre-se de que estou carregando você. Estou aqui para levantar você quando você cair, para fortalecer você quando está fraco. Você nunca está sozinho. A jornada pode ser longa, mas o destino vale cada passo. Eu tenho grandes planos para você, planos de te prosperar e não de te causar dano, planos para te dar esperança e um futuro. Segure-se firmemente as minhas promessas, pois são verdadeiras e imutáveis, mesmo quando o mundo ao seu redor muda e se transforma. Meu amor por você permanece constante. Quero que você saiba que sua vida tem propósito. Cada respiração que você faz, cada passo que você dá, faz parte de um plano maior. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque eu tenho um propósito para você. Os sonhos em seu coração não são apenas seus, são meus sonhos para você. Confie em mim com seu futuro e eu o guiarei pelo caminho que leva à realização e alegria. Não tenha medo de sonhar grande, pois eu sou um Deus grande e nada é difícil demais para mim. Sua fé é a chave que abre as portas do impossível. Acredite e você verá minha glória se revelar em sua vida. Levante-se, meu filho, minha filha. Não deixe que o peso do passado te segure. Deixe os fardos para trás. Estou fazendo uma nova coisa em sua vida. Estou abrindo portas que ninguém pode fechar e estou criando um caminho onde parece que não há caminho. Confie em mim e eu o levarei a um lugar de abundância. Seus melhores dias estão à sua frente, não atrás de você. Mantenha seus olhos em mim e eu o levarei à vitória. Eu sou seu Deus e sou por você. Nada pode ficar contra você quando você está comigo. Juntos, superaremos cada obstáculo e você verá o cumprimento de cada promessa que fiz a você. Você é meu amado e me alegra. Nunca se esqueça disso. Meu amor por você é mais profundo que o oceano, mais alto que os céus e nunca irá se apagar. Você é meu e eu sou seu. Descanse em meu amor e deixe que seja a fundação sobre a qual você constrói sua vida. Não importa o que vier em seu caminho, saiba que você é amado além da medida. Ontem você chorou, acreditando que sua vida tinha acabado, sentindo-se sem esperança e isolado. Mas hoje, eu, seu Deus, falo a você, preenchendo sua mente com fé, esperança e coragem. Estou aqui para mudar sua jornada. Hoje, estendo minha mão sobre sua vida e começo uma transformação. O coração que você carregou uma vez, frio e endurecido pela dor, agora estou substituindo por um coração que é quente e terno. Neste novo coração, criarei uma fonte de águas vivas, fluindo com fé e amor. Minha presença transformará tudo o que parece desespero em algo belo e significativo. Vou limpar os obstáculos em sua vida e abrir caminho para a verdadeira felicidade. Aqueles que causaram sua dor, eu os afastarei de você. Seu coração é inocente e frequentemente confia facilmente em outros, mas agora quero que você cresça e compreenda que nem todas as vozes merecem sua crença. Confie nas verdades que falo em sua alma acima de tudo. ninguém tem autoridade para lhe dizer que você não tem valor. Eu declarei você precioso, querido além da medida. Aceitar as palavras de alguém que te menospreza é desconfiar de mim. Não deixe que os julgamentos dos outros abalem sua fé em minhas promessas. Eu te digo, com minha ajuda você vencerá. Nenhum mal pode prevalecer contra você, pois minha proteção te envolve. Eu amo você e hoje venho à sua casa para transformar seu destino. Você me invocou em fé e ouvi seu clamor. Por causa do seu coração sincero vim te resgatar. Eu tenho o poder e anseio por usá-lo para seu bem. Sua fé é a chave que abre a porta para os milagres, mas entenda isso. Meu amor por você é tão imenso que estou com você em cada circunstância, independentemente de suas fraquezas. Vejo seu sofrimento e estou aqui para oferecer meu amor curador, um amor que acolhe sem julgamento e restaura sem recriminação. Você precisa de mim e eu estou aqui, silenciosamente segurando você, ouvindo pacientemente você me dizer que anseia por mim. Pois, eu sei que bem dentro de você, você chegou ao fim de sua própria força. Agora é a hora de reconhecer sua necessidade por minha presença. Vejo você e sua família atravessando um deserto onde a solidão ameaça drenar cada gota de esperança. Sua alma está sedenta pela rejeição e dor que enfrentou. O caminho parece interminável e cada passo que você dá parece queimar, mas mesmo em meio a isso estou com você, segurando sua mão, guiando-o através do fogo. Tudo que você enfrenta hoje faz parte de um processo de refinamento. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, também você será feito radiante, refinado de tudo que te priva. mas lembre-se, eu te levantarei, não para sua própria glória, mas para que você seja um farol de esperança para os outros, uma mão amiga para aqueles que caíram. Liberte-se de sua ira, seu medo, sua dúvida e seu orgulho. Essas coisas não têm lugar na nova vida que estou lidando. Saiba que minha mão está sempre sobre você, moldando você, formando você na pessoa que eu te criei para ser. Existem momentos na vida em que você pode sentir que o peso de suas provas é pesado demais para suportar, mas é precisamente nesses momentos que minha força se torna a sua. Quando você é fraco, eu sou forte. Quando você vacila, estou lá para levantar você. Quando você clama, eu ouço você e respondo de maneiras que vão além da sua compreensão. Confie nesta verdade. Estou sempre com você e nunca abandonarei você. Você pode sentir que o deserto que você está atravessando não tem fim, que o sol é inclemente e o caminho muito íngreme, mas a cada passo você se aproxima do oásis que preparei. É lá que encontrará descanso para sua alma cansada e beberá profundamente da paz, alegria e realização. Você não está sozinho. Meus anjos caminham ao seu lado protegendo você e eu mesmo estou à frente, mostrando o caminho. Não tenha medo do desconhecido, pois conheço cada caminho e já o preparei para você. Em seus momentos mais sombrios quando a noite parece interminável e a esperança se sente como uma memória distante, lembre-se de que eu sou a luz que rompe as trevas. Meu amor é como a alvorada que dispersa as sombras e minhas promessas são como estrelas que brilham mesmo na noite mais profunda. Apega-se a mim e eu o conduzirei através de cada prova, cada desafio, cada tempestade. Eu te darei força quando você não tiver mais e preencherá seu coração com coragem quando o medo tentar se apoderar de você. Não subestime o poder do amor que tenho por você. É um amor que transcende o tempo, um amor que é constante e inabalável. Não importa o que você tenha feito ou onde você tenha estado, meu amor por você permanece. É esse amor que o chama da escuridão, que o levanta das cinzas e que respira nova vida em seu espírito cansado. Você não é definido por seu passado nem é limitado por seus erros. Comigo, você é uma nova criação e estou escrevendo uma nova história para a sua vida. Uma história cheia de esperança, alegria e propósito. Não olhe para trás, pois nada em seu passado se compara à alegria que está à sua frente. A partir deste dia, estou conduzindo você a um lugar de paz, um lugar onde seu coração pode descansar e seu espírito pode prosperar. Confie em mim, pois sou quem te ama incondicionalmente, quem acredita em você mesmo quando os outros não acreditam e que nunca te deixará ir. Seu futuro é brilhante e o melhor ainda está por vir. Estou aqui e estou fazendo todas as coisas novas. Tenha coragem, meu filho, minha filha. Eu sou o Deus que faz um caminho onde parece não haver caminho. Transformo o lamento em dança, trago beleza das cinzas, tomo os pedaços quebrados da sua vida e crio algo belo. Confie em meu tempo, pois eu sei os planos que tenho para você. Planos para prosperar, para dar a você esperança e um futuro. As provas que você enfrenta hoje não são o fim, são o começo de algo maior, uma pedra de passagem para as bênçãos que tenho reservadas para você. levante seus olhos para mim e deixe seu coração ser preenchido com minhas promessas. Eu sou seu refúgio, sua fortaleza, seu socorro sempre presente em tempos de angústia. Quando você se sentir oprimido, venha a mim e eu lhe darei descanso. Quando se sentir perdido, busque-me e eu te guiarei. Quando se sentir não amado, saiba que meu amor por você é eterno e imutável. Juntos caminharemos nesta jornada e juntos celebraremos as vitórias que virão. Eu sou seu Deus e estou fazendo todas as coisas novas. Amém? Se você confia de todo o coração nisso, demonstre-me a sua confiança nos comentários escrevendo Eu confio em ti, Senhor. Agora, meu filho querido, minha filha querida, com essa mesma fé inabalável que você proclamou a sua prontidão nos comentários, reze comigo a oração que meu filho, Cristo Jesus, vos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, querido filho, querida filha, deixe o seu amém nos comentários. E saiba que estou muito feliz de você ter dedicado alguns minutos do seu dia para estar em minha santa presença. Lembre-se que eu te amo incondicionalmente e sempre te amarei. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sino das notificações, pois tenho muitas outras mensagens inspiradoras e orações poderosas para compartilhar com você. Por falar nisso, uma delas é esta que aparecerá agora em sua tela. Para ouvi-la, basta clicar no vídeo para a honra e glória do meu nome. Estou te esperando lá.